Fala rapaziada seja muito bem-vindo a mais um vídeo rapaziada no vídeo de hoje a gente vai desenvolver isso aqui ó ó estampas de camiseta tá olha isso a gente vai fazer estampas para aquela camiseta que você tanto sonha para sua marca tá eu sei que muitos de vocês tem diversas outras dificuldades como achar fornecedor achar oficina de costura achar lojas de tecido fabricantes de tecido do jeito que vocês precisam são uma série de problemas que vocês quando vocês vão criar marca de vocês vocês têm mas o vídeo de hoje a gente vai resolver de uma vez por todas uma dessa um desses problemas que eu sei que a grande maioria tem porque não sabe usar ferramentas como Photoshop CorelDRAW Illustrator tá aqui são ferramentas de designer profissional e também muitos de vocês não quer recorrer a profissionais que às vezes acabam cobrando valores um pouco alto ou um pouco baixo mas que muitos de vocês eu sei que às vezes não tem o dinheiro para pagar o designer e se você for também pagar cada estampa que você vai desenvolver às vezes acaba meio que um pouco mais difícil para você começar a sua marca então no vídeo de hoje a gente vai desenvolver a gente vai aprender juntos na verdade uma ferramenta chamada Canva essa ferramenta é uma ferramenta online uma ferramenta desenvolvida para designers que é sim é a gente consegue fazer estampas nela tá a grande maioria das pessoas não sabem disso mas lá a gente consegue fazer estampas online e salvar do jeito que realmente precisa para tirar uma estampa e ser estampada numa camiseta é eu tenho muita experiência com com Photoshop com CorelDRAW com Illustrator só que eu não tenho experiência com Canva o Canva online que é uma ferramenta desenvolvida para designers iniciantes então no vídeo de hoje a gente vai aprender juntos a gente vai aprender juntos eu confesso para você que eu já dei uma bisbilhotada nela tá inclusive eu já fiz a adesão ao plano de 30 dias tá tem um plano de 30 dias lá onde você consegue ativar o plano pró eu fiz a ativação do plano pró porque eu vi que fica muito limitado para você poder desenvolver coisas de forma mais profissional eu vi que ficava muito limitado então como a ferramenta da 30 dias aí eu acho que 30 dias dá para a gente fazer muita 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 coisa muito estampa então vamos nessa vamos lá para a tela do meu computador mas antes eu quero que te pedir só um favorzinho já clica no like já compartilha com os amigos já deixa um comentário para que esse vídeo chegue no máximo de pessoas possíveis fechou então vamos nessa lá para a tela do meu computador bom agora que você tá na tela do meu computador seguinte a gente já tá aqui na ferramenta canva é canva.com tá para quem ainda não sabe o endereço do canva é o canva.com que a gente vai usar tá e a gente já fez o cadastro aqui eu não vou ensinar vocês a fazer cadastro essa coisa muito básica tá aqui a gente o foco é aprender a criar estampas online estampas que realmente estão prontas para poder ser impressos na camiseta uma das coisas que vocês precisam entender pessoal é assim ó a estampa é ela é uma imagem que ela vai ser impressa de um formato grande tá grande e para você fazer uma estampa você não pode deixar ela no mesmo tamanho que você usa para poder compartilhar através do WhatsApp através do Instagram ela é um as estampas elas precisam de formatos de as estampas precisam ser feitas já no tamanho ideal conforme você tem a área da camiseta então para poder na aula de hoje a gente poder desenvolver as estampas é eu vou abrir aqui a plataforma hotprint a plataforma hotprint é onde você vai conseguir criar camisetas criar sua própria marca online e se preocupar somente com a criação das estampas e a venda porque a hotprint faz tudo ela produz e entrega diretamente para o seu cliente eu tenho uma conta aqui na hotprint e a gente vai fazer juntos aqui para vocês entender como se cria uma estampa para qualquer plataforma qualquer empresa que você vai fazer mesmo que seja impressão sublimação dtg silk não importa a a técnica que vai ser usado tá o importante que agora você vai aprender nesse vídeo como se desenvolver a estampa tirar a ideia e demonstrar realmente do jeito que você quer tá e entregar pronta para ser impressa ou para ser tirado o fotolito para poder gravar uma tela de serigrafia ou para poder fazer uma uma estampa de DTF que DTF é a técnica utilizada aqui na hotprint para poder estampar hoje o DTF é a técnica mais atual que existe no mundo para estampar camisetas tá de forma muito rápido e prático e aqui na hotprint eles demonstram aqui ó ó você vai em produtos e aqui ó eles demonstram qual que são os tamanhos ideais para você fazer uma estampa de camiseta então se você vai fazer uma estampa aqui ó na frente no a posição no peito é aquela aquelas estampinhas pequenininha aqui no na frente do peito o tamanho ideal é sete por dois tá se você vai fazer aquela no no meio do peito o tamanho ideal é 10 por quatro se você vai fazer aquela maiorzinha no peito é 30 por 20 e se você vai fazer a estampa total na frente da camiseta é 30 por 50 inclusive já deixa os preços aqui da camiseta estampada quanto que você pagaria tá então vamos fazer aqui ó uma estampa é que a grande maioria das pessoas utilizam que é tamanho 30 por 20 tá 30 por 20 vamos lá vamos abrir aqui o a ferramenta canva e aqui pessoal do lado direito nesse botão roxo aqui a gente vai querer criar um designer tá vamos criar um designer e aí aqui vai falar aqui ó que tipo de tipo de criação a gente quer a gente fazer um vídeo uma apresentação um post para Instagram logotipo cartaz documento a quatro que é uma folha a quatro convite o que a gente tá buscando aqui pessoal é um tamanho personalizado porque aqui eles não tem estampa de camiseta tá vendo e a gente precisa de um tamanho personalizado esse tamanho aqui tá dizendo aqui ó na hot print tá dizendo aqui ó 30 por 20 em centímetros tá 30 por 20 em centímetros então vamos lá então vamos lá aqui ó em tamanho personalizado então vamos lá aqui ó em tamanho personalizado tá vocês vão vendo aqui ó essa telinha aqui ó um maisinho tamanho personalizado vocês clicam ó aqui ó a largura é 30 não primeiro vamos mudar aqui ó de pixel para centímetro tá ó 30 por 20 30 de largura por 20 de altura criar novo arquivo designer é bom agora a gente já tem aqui a área aonde a gente vai criar a nossa estampa antes de começar essa aula aqui eu vi aqui que no redimensionar do lado esquerdo aqui tem um botão redimensionar aqui você consegue é no redimensionar não não desculpa em arquivo aqui arquivo você consegue mostrar as réguas tá porque vem sem régua o arquivo eu gosto de usar as réguas e gosto também em arquivo usar a sangria ó vem vem o documento vem limpo aí do jeito que vocês na tela de vocês vem limpo assim ó todo branco use a sangria sangria tá vendo ó ele deixa uma rebarbinha aqui bem pequenininha no cantinho aqui para não atravessar a imagem não acabar saindo do documento tá e por que que existe a sangria pessoal a sangria é para você poder poder usar o espaço todinho contratado para você fazer a estampa então se a estampa é 30 por 20 deixa essa sangria do lado para não correr o risco de cortar nenhum pedacinho da sua estampa e a sua estampa sair exatamente como você quer tá bom vamos lá 30 por 20 se 30 por 20 a gente vai que tipo de camiseta nós vamos criar vamos criar uma camiseta frases bíblicas vamos de frases bíblicas é camisetas de frase pessoal é assim ó é o tipo de camiseta que quase todo mundo tem quase todo mundo tem uma camiseta muito vendável tá é muita gente usa com frases motivacionais frases bíblicas é frases amorosas frases de relacionamento tem diversos tipos de frases tá bom vamos brincar hoje com uma frase bíblica tá como aqui vamos abrir aqui uma nova aba e vamos buscar aqui alguma frase tá ó camiseta ó camiseta frases bíblica tá como aqui não entra vamos pegar como inspiração vamos imagens vamos descer aqui vamos achar alguma alguma camiseta que seja interessante da gente fazer ó ó essa daqui ó eu achei interessante ó lendo a bíblia eu encontrei muitos erros todos eles em mim é uma frase muito forte pessoal tá é uma frase para as pessoas olhar e falar assim caramba os erros estão em mim eu tenho que se corrigir então uma frase bem interessante para criar uma uma estampa de camiseta então vamos lá no nosso canva e vamos encontrar aqui ó ó vamos encontrar aqui um template o template que já tenha mais mais ou menos a cara desse desse tipo de letra aí vamos colocar aqui frases é isto aqui ó vamos clicar aqui em texto tá e aí aqui na ferramenta texto ele já dá uma série de formatos de texto ó bem bacana olha isso ó para você criar estampa de camiseta pessoal isso aqui é ideal ó vamos lá vamos lá vamos achar alguma coisa que seja bem legal aqui ó ó esse formato aqui ó tá bem interessante ó vamos apagar essa última linha aqui ó ó e aqui vamos colocar a frase começa com aspas né é como que é como que é o nome da frase é lendo abrir a bíblia eu encontrei muitos erros lendo a bíblia a bíblia eu lendo a bíblia eu vou apagar o restante aqui ó e vamos apagar o restante aqui das coisas que já estavam escritas né e vamos clicar aqui para voltar e eu encontrei muitos erros vírgula todos eles em mim todos eles em mim ponto final e fecho aspas certo que que a gente vai fazer agora a gente vai tá vendo aqui o documento ele tá fora ele tá fora da nossa área de 30 por 20 que a gente vai fazer vamos clicar aqui fora e aí vamos clicar de novo aqui na letra e vamos arrastar ó ela o documento para dentro até o limite ó depois vamos arrastar aqui para o lado aqui ó e aqui para aí deixa eu arrastar para o lado ó vamos pegar aqui na lateralzinha e vamos arrastar aqui ó para essas letras ela estarem dentro da nossa área de 30 por 20 tá ó pronto pessoal aí aqui ó que a gente pode fazer ó ó nós podemos selecionar tudo e mudar o formato de alinhamento que o alinhamento tá à esquerda vamos alinhar no meio tá vendo ó alinhamento do meio pronto já ficou um formato bem legal ó lá lendo a bíblia eu encontrei muitos erros todos eles em mim bom o que que a gente vai fazer agora como esse essa estampa aqui ela já está no tamanho de 30 por 20 porque esse documento está em 30 por 20 vamos ver como ficaria isso numa camiseta tá numa camiseta vamos clicar aqui vamos vamos exportar esse esse documento aqui essa estampa vamos tirar ela de dentro do canva vamos criar um documento em formato png o que que é png png é um formato que não tem fundo ele é fundo liso e só existe as letras da as letras que vão ser impressas na camiseta uma coisa que é importante você saber é assim se você vai usar uma camiseta na cor preta você tem que usar um contraste tá você tem que usar o inverso a letra na cor branca se a camiseta for branca você tem que usar estampa na cor preta e vice-versa tons médios às vezes você pode usar uma estampa branca preta ou uma estampa preta vai depender muito então o ideal é sempre que você teste antes a estampa nas cores que você quer tá e lá na hot print a gente consegue entender isso porque que a gente consegue exportar estampa daqui e depois colocar na camiseta e verificar como ficou então vamos fazer isso olha só aqui já tá para fundo branco tá vamos exportar na hora de exportar do seu lado direito aqui tá em compartilhar tá compartilhar a gente vem até aqui ó baixar clique em baixar aí nós aumentamos aqui ó ó nós aumentamos o tamanho para um tamanho pelo menos de 4.000 pixels porque pessoal vocês vão ver que se você não tiver assinado a ferramenta pró aqui profissional de 30 dias de grátis você não iria conseguir aumentar o tamanho porque se você deixar no tamanho como vem aqui que é um tamanho de de mil acho que 1000 por 600 eu não sei se é esse ou 2000 por 1300 a estampa ela perde uma resolução então você precisa deixar ela com bastante pixels bastante alto para que na hora que você faça a impressão da estampa você tenha o máximo de qualidade você não perca nada tá porque quando a pessoa tira em baixa resolução quando você chega próximo da imagem a imagem ela fica toda pixelada do lado tá a gente não quer correr esse risco a estampa tem que vir em altíssima resolução para que o profissional que vai fazer impressão ele tenha recursos suficiente para entregar o máximo do equipamento o equipamento entregar o máximo de qualidade para sua estampa ficar bem legal certo então essa parte você entendeu nós vamos colocar aqui ó em formato PNG tá sugestão PNG nós vamos utilizar aqui ó em 4.000 megapixels 4.000 pixels aqui ó 4.000 pixels já é uma resolução ótima tá vamos clicar aqui ó aqui ó nessa abinha aqui ó fundo transparente e vamos clicar aqui em baixar e pronto a ferramenta já começou a fazer o download e esse e essa estampa vai vir para a tela do nosso computador e aqui a gente salva com o nome que a gente quiser tá ó bíblia vamos salvar aqui com o nome de bíblia vou salvar aqui aqui na tela do meu computador e vamos salvar em formato PNG pronto a estampa já está pronta e já está no meu computador agora a gente precisa testar isso numa camiseta de forma virtual que são os mockups vamos lá na hotprint a gente já tem essa ferramenta online que oferece esse tipo de negócio tá vamos clicar aqui como a gente já tem um cadastro vamos entrar aqui no nosso cadastro clicar em entrar pronto agora que a gente entrou na tela já estamos dentro da minha da minha da minha loja aqui dentro da hotprint tá que a gente vai fazer nós vamos aqui até o lado esquerdo aqui clicar na aba produtos em produtos nós vamos criar um produto tá primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar uma coleção vamos colocar assim coleção bíblia sagrada eu coloquei a grada aqui a sagrada coleção bíblia sagrada adicionei a coleção e aí nessa coleção bíblia sagrada eu vou adicionar um produto vamos clicar aqui em adicionar produto personalizar um produto bom aqui você vai dar um título para o produto ó bíblia aula tá aqui é um nome que eu vou dar para o meu produto aí você aí na sua casa você dá para o nome que você quiser e aqui pessoal você vão escolher o tipo de produto que você quer vender tá se é uma long line se é uma camiseta tradicional e se é uma camiseta que eu pulo o size tá no meu caso eu vou escolher uma camiseta long line uma long line que a galera do futebol tá usando muito essa camiseta long line vou salvar e vou continuar bom você lembra que a gente ó tá vendo ó aqui em long line eles têm somente as cores branca e preta diferente da tradicional tem diversas cores lembra que a gente criou uma estampa de uma cor para um fundo x vamos ver de novo qual que é esse fundo ó esse fundo tem que ser branco então a estampa que a gente fez é para uma camiseta branca tá vamos lá camiseta branca não tem como fazer essa estampa uma camiseta preta salvar e continuar bom agora você lembra que a gente escolheu um tamanho específico de estampa tinha a estampa pequenininha no peito tinha estampa grande a gente escolheu uma estampa central média tá vamos clicar nela aqui central média salvar e continuar porque que essa estampa ela já é de 30 por 20 é o tamanho máximo como diz lá no sistema nas costas não vão fazer nenhuma estampa e nos braços também nenhuma estampa e mas tem nenhuma estampa no braço e aqui pronto chegou o momento da gente é colocar a estampa na camiseta e aqui você faz o upload do arquivo que a gente criou e fez o download lá da plataforma canva tá aqui a gente ó salvou com o nome bíblia tá bíblia.png esse é o formato que precisa ser feito o upload lá para plataforma hot print clique em abrir pronto automaticamente já apareceu a estampa a estampa da camiseta no produto olha só ficou bem legal ou bem posicionado tá e é uma camiseta que vai ser muito bem distribuída só lembrando que essa estampa é essa aula aqui ela não é para você aprender a você desenvolver estampas muito top é uma aula para a gente desenvolver estampas então aí que você vai ter que fazer na sua casa você vai ter que brincar com a ferramenta fuçando aprendendo entendendo tá quais são os melhores formatos de estampa para você tá e eu vejo que lá na lá na ferramenta tem muita muita ideia bem bacana aqui pessoal que já tá pronto que você só precisa editar tá editar principalmente com cores colorida olha só que legal esse formato sale aqui ó daria para a gente brincar ó vamos tirar essa estampa de trás aqui e vamos usar essa estampa sale aqui ó essa sale daria para gente brincar vamos pegar aqui para peraí que passou opa pronto não pode esquecer pessoal dessa sangria aqui tá ó vamos brincar aqui vamos puxar aqui e vamos levantar mais aqui pronto esse sale aqui poderia ser o nome 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 da marca vamos lá vamos dizer que seja o o a k o nome da marca aí aqui embaixo o a k o a k e aqui embaixo o a k tá vendo dá para você brincar com três cores então por exemplo esse o a k aqui ó aqui ó dá para gente mudar a cor aqui ó tá vendo ó cor do texto você clica aqui cor do texto e aí você escolhe vamos brincar aqui com um rosa certo aqui vamos brincar com rosa também e nesse de baixo vamos brincar com um azul pronto e vamos colocar essa camiseta essa estampa de camiseta aqui não não foi num fundo preto vamos ver como que vai ficar no fundo preto vou mudar a cor do fundo aqui ó ó tá vendo ó quando você clica aqui fora fora dessa caixinha aqui dentro da sangria fora da sangria vai habilitar esse botão aqui ó esse botão aqui ó com as cores aí aqui ó você muda a cor do fundo ó tá vendo tá preto e aí você já vai saber qual é o tamanho qual como que vai ficar na cor preta né no tecido preto então vamos vamos exportar isso aqui e vamos lá para a plataforma para gente ver como que vai ficar isso aqui ó ó o a k é o nome da nossa marca fictícia tá vamos exportar aqui exportar vamos baixar baixar fundo transparente automaticamente ele já vai vai eliminar esse fundo preto tá vamos aumentar aqui vamos deixar aqui em png formato png e vamos aumentar o tamanho para 4000 pixels tá e vamos fazer o download pronto ele já tá fazendo o download e vamos ver pessoal se vai ver se vai vir sem o fundo tá ou a cá eu creio que vai vir sem o fundo vamos aprender junto ou a cá salvou e vamos abrir aqui uma nova estampa uma nova camiseta e ó produtos adicionar produto personalizar produto e vamos pegar agora uma camiseta tradicional que tem diversas cores ou a cá clote vamos dar o nome da nossa camiseta de ou a cá clote e vamos salvar e continuar e pronto nessa opção tradicional eles têm diversas cores vamos escolher aqui o preto e salvar e continuar e a estampa central média salvar e continuar e nas costas sem estampa nenhuma só lembrando pessoal que esse monte de estampas aqui você também pode configurar sua camiseta mas nesse caso como é uma aula para você aprender a usar a ferramenta canva é não é necessário a gente encher a peça de estampa tá ó sem estampas nas laterais nas mandas aqui a gente já veja aqui ó bom chegamos no momento que a gente vai importar a estampa lá para o lá para o design tá aqui ó o a cá clote e vamos lá selecionar o arquivo abrir pronto veio mesmo pessoal veio sem o fundo aquele fundo preto que a gente criou ele não vem olha só como ficou o a cá o a cá o cá se a gente quisesse criar aqui ó um e vamos colocar aqui o corte aqui embaixo para ficar legal a gente poderia colocar também ó vamos colocar lá para gente ver como a gente tá fazendo uma aula aqui vamos colocar aqui ó dentro do a cá clote e vamos colocar aqui o clote e selecionar o texto aqui clote vamos pegar aqui vamos colocar central aqui vamos colocar central aqui embaixo em branco beleza vamos colocar aquela letra como se fosse é letra feita a mão vamos achar aqui como que é como que faz essa letra porque aqui ó tem eu sei que tem vamos achar aqui uma letra ver tudo hum hum vamos achar aqui alguma fonte que seja letra caligrafia aqui ó pronto vamos salvar esse arquivo aqui né aqui é tira vamos pegar aqui e assim e vamos pegar aqui e logo apagar esse e E vamos colocar o Clot. Vai ficar legal essa letra. Pronto. Vamos salvar esse arquivo aqui. Compartilhar. Baixar. Formato PNG. Vamos colocar aqui 4000 pixels. Fundo transparente. Baixar. Pronto. Já está fazendo o download. Já está baixando. OAK. OAK2. Salvamos o arquivo. Agora vamos lá na camiseta. E vamos substituir esse arquivo aqui. Vamos lá. Escolher arquivo. OAK2. Pronto. Já vai ficar OAK Clot na frente. Fechou pessoal? Então nessa aula. Você aprendeu. De uma forma muito básica. Como você vai usar a ferramenta Canva. Para poder criar estampas. Para a sua camiseta. E você não vai precisar. Ficar pagando. 20, 30, 40, 50 reais. Por estampa. Como um designer cobra. Fechou? Então se você gostou dessa aula. Não esquece de deixar o like. Não esquece de se inscrever no canal. E lembre-se. Juntos a gente é muito mais forte. Não esquece de se inscrever no canal. 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 Não esquece de se inscrever no canal.